Olá, voltei. Gente, eu nem sei qual tá sendo o título desse vídeo, não sei o que eu vou colocar no título desse vídeo, mas a dica de hoje eu já vou falar pra vocês é a urina. Gente, não é uma... não é... não... eu tô falando sério, não é uma brincadeira e não é uma besteira que eu estou falando, tá? Tá? Porque eu decidi, eu sei, eu tenho certeza que tem um monte de gente que sabe disso, só que ninguém dá a cara pra bater e vir aqui na frente do vídeo e falar isso. E eu, gente, estou fazendo e de verdade, eu estou fazendo isso, tô me expondo, tô vindo aqui por vocês. Por quê? Por quê? Porque muitas meninas me chamaram lá no Face e falaram, Lu, socorro, meu rosto está todo manchado, eu não sei mais o que eu faço com esse rosto manchado. Você tem uma receitinha caseira pra tirar mancha do rosto? Gente, tinha assim a minha... o tônico lá que eu fiz, né, na receita anterior, o tônico misturado com o cravo, que é... que serve, sim, pra manchas, mas aquele tônico, ele é mais pra quem tem acne. E tinha muitas meninas que vieram me pedirem se eu tinha alguma receita pra melasma, sabe? E falando, por favor, pelo amor de Deus, a minha pele está horrível. E eu passei, sim, essa receita a elas, em box, pelo Face, só que, pelo jeito, não passou credibilidade, porque elas acharam, tipo, um absurdo. Ah, então por que você não faz um vídeo e fala? E aí, gente, tá, sabe, sob pressão, eu vim aqui fazer o vídeo pra mostrar pras meninas que realmente, gente, não é mentira, é sério. Eu não perderia meu tempo de vir aqui me expor, porque vocês vão ver que o que vai ter de comentário aqui, me gongando, eu já sei. E mas nem por isso eu não vou apagar os comentários, eu vou deixar os comentários, porque eu venho aqui e dou a minha cara a tapa sim, não tenho problema, tá? Então, quem quiser deixar comentário mal educado aqui, pode deixar. Não vou desativar os comentários, que eu poderia muito bem desativar o comentário, mas eu não. Eu faço as minhas coisas e arco com as consequências dos meus atos. Maridinho falou que não era pra eu fazer esse vídeo, mas eu vim fazer, porque as meninas pediram e eu vim fazer. Então, a dica é a seguinte, gente, olha, essa dica, ela foi dada por uma pessoa, a minha irmã, porque a minha irmã, eu nunca tive problema com melasma não, tá, gente? É, então, na verdade, eu não usei essa receita, ah, não é pra, ah, não, não usei. E se, nunca usei, vou ser sincera, mas eu conheço sim pessoas que usaram, e não foi nenhuma nem duas. Minha irmã usou, porque foi indicação de um senhor, um senhor já idoso. Minha irmã tinha o rosto todo manchado, mas bem manchado mesmo. Aí, o senhor falou, nossa, moça, você deveria lavar o rosto com xixi. Então, é assim, gente, vou explicar. Vocês vão acordar, ah, e só pra lembrar, mulher grávida, senão eu acabo esquecendo, tá? Mulher grávida não pode fazer essa receita, não pode, tá? Se você estiver grávida, se você conhecer alguém que esteja grávida, não pode. É só pra quem não tá grávida, porque prejudica o feto. Então, assim, gente, por que a urina? Tá, vou explicar. Porque a urina, ela é rica em uréia. Então, não é nem tanta urina que vai fazer essa beleza, esse milagre todo na pele. É a uréia. E então, se você tiver condições de comprar ou de mandar manipular um creme à base de uréia, faça, manipule, compre. Porque o que vai fazer a limpeza da tua pele, vai deixar a tua pele a pele mais linda do mundo. E é sério, tá, gente? É a uréia. Só que a nossa urina, ela é concentrada, ela é rica em uréia. E é a primeira urina do dia. Então, quando você acordar pela manhã, você vai pegar a tua... Ou de madrugada, se você levanta de madrugada pra urinar. Mas, enfim, a tua primeira urina do dia, porque é a que tá mais concentrada. É a que tá mais concentrada e a que tem mais uréia. Então, vocês vão pegar, vão lavar o rosto. E vai lavar esse rosto com a... com a urina. Só passar a urina no rosto. Passa a urina no rosto. E deixa essa urina secar no rosto. Não é pra secar com a toalha, não é pra passar sabão. Eu aconselho que quem tem problema com acne ou coisa... Ou uma pele oleosa, primeiro lave o rosto. Ou passe um tônico antes, né? E depois do tônico, ou depois da lavagem normal, você vem com a urina e passa a urina no rosto. E deixa secar. Não é pra secar com a toalha, não. Deixa a urina secar, que a pele vai absorver essa urina. Que é a uréia. Essa uréia, ela é ótima pra clarear a pele. E além de tudo que eu descobri pesquisando, ela estimula a produção de colágeno da pele. Então, ainda por cima, a gente fica ainda mais nova. Combate as rugas. Olha, gente. Eu estou vindo aqui, na maior sinceridade, de coração, trazer essa receita pra vocês. Essa receita não. Essa dica pra vocês. E eu acho assim. Eu não tenho foto de antes. Não tenho foto do depois. É uma coisa que, sabe, não custa. Façam por um mês. Façam por um mês. Depois, por favor, voltem e digam como está a pele de vocês. Mas, gente, façam exatamente da maneira que eu estou falando. Porque eu já vi que, às vezes, eu passo umas dicas e as pessoas não querem fazer exatamente da maneira que eu faço. E se não quiser fazer exatamente da maneira que eu faço, que eu falo, né? E muitas vezes é a maneira também que eu faço, mas não é esse o caso. Eu não posso garantir que vai ter resultado, tá? Então, assim, eu sei que as receitas que eu tenho, as dicas que eu tenho dado aqui, as receitas caseiras que eu tenho passado no canal, o pessoal tá fazendo. E muita gente já voltou pra falar que me agradecer, pra falar que funcionou sim. E, sabe, então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Mas, explicado, mulher grávida não pode, o que mais que eu tenho que falar? Eu acho que eu já falei tudo, né? É a própria urina tua. Eu acho que não tem porque vocês terem nojo da própria urina de vocês, né? Que é a urina de outra pessoa. Ah, e a outra coisa que eu ia falar é que também quem tem problema com verruga, verruga, acaba com a verruga também. Porque tem uma outra amiga, que essa é uma amiga, né, minha irmã, não. Ela tinha a mão, a mão dela era cheia de verruga, cheia. E aí também, ela todo dia de manhã, ela ia lá e urinava nas mãos, na mão. E as verrugas, com o passar dos dias, foram sumindo. E essa é uma coisa que não precisa você prolongar ao longo do tempo, tá? Uma vez que clareou o melasma, porque serve pra melasma, não lembro se eu falei. Mas é qualquer tipo de mancha, é qualquer tipo de mancha. Mancha de sol, melasma, de espinha, de acne, qualquer uma. Eu já tinha passado a receita do tônico com o cravo da Índia. Mas aquele é mais específico pra quem tem espinha, pra quem tem acne. E eu falei no vídeo que quem tinha melasma, eu não garantia que tirava. Mas essa da urina, eu garanto que as manchas de vocês vão sumir. Façam, gente. Façam e depois voltem e me falem. E quem tem problema com verruga também, acaba sumindo a verruga. E uma vez que sumiu o melasma, uma vez que a pele de vocês limparam, pode encerrar. Não precisa dar continuidade, porque as manchas não voltam mais. Entenderam? Me expliquei? Então, façam, confiem. Ah, e eu nunca pedi. Mas hoje eu vou pedir nesse vídeo. Dá um joinha se você gostou dessa dica, gente. Eu vou pedir um joinha porque eu sei que como é um assunto meio polêmico, vai chover de negativo. Então, gente, por favor. Clica no gostei pra me ajudar, tá? Pra incentivar. Eu vim falar mais vezes. E quem for engraçadinho que falar... Ah, quero dar o recado pro engraçadinho que vai falar... Ah, daqui a pouco você vai receitar até cocô. Gente, eu não vou receitar cocô. Receitar não, né? Indicar. Que eu não sou... Eu não sou médica, eu não sou dermatologista pra receitar, né? Então, assim, eu não vou indicar cocô, porque até onde eu sei, cocô não serve pra nada. Mas se amanhã ou depois eu descobrir que o cocô serve pra alguma coisa, eu venho sim e indico sim, tá? Mas por enquanto, essa dica eu não tenho. Então, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Confie e façam e depois me diga. Era isso. Até o próximo vídeo.